Quero cumprimentar você, professor, professora dos juniores com a paz do Senhor e estamos aqui hoje para aprender um pouco mais sobre esses salmos incrível que essa lição do primeiro trimestre de 2023 está trazendo para nós e hoje estamos com a lição de número 11 com o título Deus guarda o seu povo com os salmos 121 O salmo 121 tem 8 versos Então é um salmo bem pequenininho que dá para você trabalhar tranquilamente com seus alunos em sala de aula Dá até para você recitar junto com eles na sala de aula Você recita um, eles recitam outro e assim você pode fazer essa troca de conhecimento e também fazendo com que os seus alunos manuseiem a Bíblia deles Fazer com que eles procurem na Bíblia onde está escrito o livro, onde está o livro Ah, salmos está no começo ou no final da Bíblia? Está no Antigo ou no Novo Testamento? Quem é que sabe? Então você pode estar trabalhando com isso em sala de aula com os seus alunos Então é muito importante que você persista nisso Além dos seus alunos levar para a sala de aula a lição Levar também a Bíblia Então como eu falei, nossa lição de hoje está em Salmos 121 do verso 1 ao verso 8 Mais uma vez, lembrando, Salmos é um livro de versos, de hinos e poesias Então a gente não recita capítulo e versículo A gente recita o tal Salmos e os versos que ele compôs É muito interessante isso, enfatizar bem isso com os alunos Porque eu fiz esse teste, ensinei isso aos meus alunos lá na EBD E quando foi num dia de domingo à noite O irmão no púlpito, ele falou, né Salmos capítulo tal, versículo tal Meu aluno estava do meu lado na igreja Ele olhou para mim assim, ele Tia, ele errou Então é muito interessante você ensinar a forma certa Porque nessa hora você vira para ele e diz É, mas você sabe como é o certo, não sabe? Depois a gente conversa com o irmão e diz a ele Como você aprendeu na escola dominical Então isso é bem interessante Trazer essas coisas assim, curiosas, né Da Bíblia para os nossos alunos Para eles guardarem na mente deles, tá Então o Salmo 121 vem falar sobre O socorro de Deus para nossas vidas, tá Mas antes da gente entrar no Salmo 121 Vamos ler o memorizando da lição de número 11 Que diz o seguinte Vocês são o povo de Deus Ele os amou e os escolheu para serem deles Está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 12 Peça para os seus alunos abrirem a Bíblia deles Na lição deles vai ter o memorizando, né Vai ter o memorizando lá direitinho, escrito Embaixo da parte do resumo da lição Na lição dos alunos Mas é sempre importante você pedir para o seu aluno Abrir a Bíblia Porque é uma forma também deles conhecerem a Bíblia Colossenses é no Antigo ou no Novo Testamento Então para isso eles já vão aprendendo A manusear a Bíblia A saber onde estão os livros, os capítulos e os versículos Tá bom? Repitam com eles Façam tipos de dinâmica com eles Para poderem eles guardarem o memorizando de cada domingo Escreva no quadro, se você tiver, apague Se você não tiver quadro, leve em cartolina E depois vá retirando pedaços do verso, do versículo E vá colocando novamente Então faça com que eles Uma forma que eles possam absorver o memorizando daquele dia Tá? E todo o memorizando da nossa lição Vem com uma reflexão E esse não é diferente E a reflexão desse Tá aqui na sua lição Na lição dos professores E diz assim Seja onde você estiver Deus está com os seus filhos Se você ama a Deus E obedece aos seus ensinamentos Você faz parte do povo de Deus Por isso Tenha certeza de sua proteção Segundo a vontade dele Seja de dia ou de noite O Senhor protegerá você Ele sempre estará ao seu lado Antes de sair de casa Basta você orar E pedir a proteção dele Então sempre Explique O que diz o memorizando E o memorizando O resumo Desse versículo Que tá lá em Colossenses Diz isso Independente de onde você esteja Independente de onde você for Deus está com você Ele protegendo E lhe guardando Após essa parte do memorizando Da reflexão Tem a parte também Que você precisa Ler em casa E entender O objetivo dessa lição E o objetivo da lição de hoje É aprender Que a verdadeira proteção Só vem de Deus Só se encontra em Deus Então a nossa verdadeira proteção Se encontra em Deus Teve uma lição Durante esse trimestre Se eu não me engano Foi a lição 7 ou 8 Que eu perguntei Aos meus alunos De que forma Eles se sentem protegidos Como é que eles se sentem protegidos Uns responderam Que era quando Quando eles iam De baixo pra cama De baixo Pra suas camas De baixo da cama Outros diziam Quando se cobriam Com o lençol Até a cabeça Outro disse Que era quando Estava do lado Do seu pai Da sua mãe E outro disse Que é quando Estava na igreja Mas a gente precisa Ensinar E dar a entender Aos nossos alunos Que a única proteção Vem de Deus Que o nosso socorro Vem de Deus Que somente Ele pode Nos proteger Então Toda a parte Introdutória Logo após Toda a parte Introdutória Você entra Num contexto Da lição Que é O salmo 121 E esse salmo Como eu falei Ele já começa Dizendo O salmista Dizendo a Deus Eleva os meus olhos Para os montes E pergunto De onde vem Meu socorro E em seguida Ele mesmo Já responde O meu socorro Vem do Senhor Que fez Os céus E a terra Tá No nosso No nosso Na nossa lição Vem também As imagens Então aqui Já é uma forma De demonstrar O primeiro verso Do salmo 121 Que é Duas crianças Olhando para o monte E dizendo É de lá Do monte Do alto do monte O que que fica Por alto do monte O céu Deus Tá lá no céu Então é de lá Das alturas Que vem o nosso socorro Então aqui Você já pode Demonstrar isso Ah tia Amanda Eu não tenho Como Conseguir a imagem Mas você faz Imprimindo a internet Um monte Com a luz Pega dois bonecos Isso É com você E sua criatividade E logo em seguida O salmista Continua Orando Ao Senhor E Engrandecendo O seu poder E no final Ele fala assim O Senhor Protegerá A sua saída E a sua chegada Desde agora E para sempre Isso é para finalizar Todo o roteiro Da lição Então no final Diz Que Deus Ele protege A nossa saída A nossa entrada Para sempre Até a sua volta Porque quando Jesus voltar Nós não precisaremos mais Pois estaremos com Ele Adorando E engrandecendo O seu nome Nas mansões celestiais Então toda a parte Do contexto Da lição Logo após Tudo isso De falar E sempre bater Nessa tecla O nosso socorro Vem do Senhor Só Deus Pode nos proteger Só Deus Pode nos guardar Só a Ele Podemos recorrer Então Deus É o nosso Único Socorro Tá? Após todo o contexto Da lição Toda a parte Dita Eu sempre gosto De ler Com as crianças Ler com os alunos A parte do vocabulário Pois o vocabulário Traz palavras Que tem Durante A lição Que não tem Ainda o significado No decorrer Da lição E são palavras Estranhas Que possam ser Que os nossos alunos Nunca tenham Ouvido Essas palavras Então leiam Com eles Essas palavras E já diga O que cada palavra Significa Tem também Uma parte Aqui na lição Da gente Dos professores Que é o você sabia Que são Coisas assim Interessantes Que na bíblia E na lição Também Não diz O porquê Não diz O que é No final Da Da nossa Revista Aqui Da nossa lição Toda Diz Diz Do você sabia Do você sabia Tem a parte Sala Do professor E sempre Na sala Do professor Tem uma dinâmica Que você pode Estar lendo Em casa E fazendo Com os seus alunos Em sala De aula E essa Dinâmica Dessa lição Número 11 É uma dinâmica Para decorar Uma forma De decorar De memorizar Mesmo O memorizando Da gente Dessa lição Então você pode Ler em casa E pode fazer Com os seus alunos Na sala de aula E para finalizar A atividade Atividade É algo Muito importante Eu nunca deixo Os meus alunos Irem para casa Antes de fazer A atividade Sempre peça Para eles fazerem Em sala de aula Com você Você está lá Você está Auxiliando eles Você está Ajudando eles E você também Vai saber Como foi a sua aula No que você acertou No que você errou Porque as dúvidas Que surgirem Você mesmo Vai estar lá E vai ajudar Aos alunos E você vai saber Então eu errei nisso Porque ele teve Dificuldade nisso Então na próxima aula Eu vou melhorar nisso Então a atividade É algo muito importante E tem crianças Por causa dos afazeres Da escola Do dia a dia As tarefas De casa Eles não fazem Eles dizem Não tia Eu vou levar Minha lição Para casa E vou fazer Em casa Com meus pais Eles não fazem Eles não arranjam Tempo para fazer A atividade Aí chega No outro domingo E a atividade Está lá Em branco E no final Do trimestre Acaba A revista Algo tão bom Um recurso Tão muito bom Todo em branco Um recurso Que o aluno Teve apenas Para carregar Embaixo do braço E ir para a escola Dominical E chegar em casa E colocar na estante Então peça Para eles fazerem A atividade Lá Em sala de aula Com vocês E se Acabarem a atividade E quererem fazer mais Procurem outros recursos Outras formas deles Estarem ainda Fazendo algo De acordo Com o que foi falado Em sala de aula Tá E sempre Antes de finalizar Eu gosto De reler Com os alunos O memorizando E eu vou reler Com vocês O memorizando Eu vou ler agora Com a minha lição Já que eu li com a bíblia No começo Tá E o memorizando diz Vocês São o povo de Deus Ele os amou E os escolheu Para serem Dele Colossenses Capítulo 3 Versículo 12 Então Para finalizarmos Mesmo Nos outros vídeos Que eu gravei E que alguns Professores gravaram Eu vi que vocês Pediram nos comentários Eu leio os comentários Eu vi que vocês Pediram nos comentários Corinhos Né No qual vocês Poderiam trabalhar Em sala de aula Com os alunos De vocês Corinhos Que combinassem Com a história A lição O tema O memorizando Tá E eu trouxe Um corinho Hoje Para vocês É bem conhecido Mas pode ser Alguma tia Alguma professora Não conheça Mas ele é bem conhecido Tá E vocês podem Estar trabalhando Com eles Com os alunos No começo Da aula Antes De começar Antes até mesmo De falar o tema Porque no decorrer Da lição Eles vão dizer Ah Então aquele corinho Que a senhora Cantou no começo Tem tudo a ver Com a lição Então o corinho Que eu trago Hoje Para vocês É aquele Que diz assim Oba Jesus Me ama Oba Jesus Me ama Oba Jesus Me ama Oba Jesus Me ama Pode ser Pequenininho Magro Forte Ou Grandão Aparência Não importa O que importa É o coração Pode ser Pequenininho Magro Forte Ou Grandão Aparência Não importa O que importa É o coração Então esse corinho Retrata muito O memorizando Da gente E a lição Da gente Que Deus Ele nos ama Jesus Ele nos ama Não importa Como nós sejam Ele nos ama De qualquer forma Então Vocês podem estar Trabalhando esse corinho Como outros Podem estar pesquisando Também Isso foi só uma ideia E vocês podem estar Trabalhando em sala de aula Amém Então espero que vocês Tenham gostado Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Se esse vídeo surgiu Para você Se inscreva Ative a notificação Do canal Compartilhe Até chegar em outros professores É muito importante Vocês compartilharem Esses vídeos Fiquem na paz Que o conhecimento É capaz de mudar A vida de quem lê A gente já sabe E que livro Você pode comprar Em qualquer livraria Mas nós Transformamos 100% Do nosso lucro Em mudança de vidas Através da ação social Evangelismo E missões Ao adquirir Qualquer um De nossos produtos Seja presencial Ou à distância Você está investindo Em alguém Na próxima vez Que você for Comprar livros Ou artigos Evangelicos Não vá em qualquer lugar Vá na livraria Arca Missionária Uma nova história Começa Quando você compra aqui Agora você pode fazer A sua contribuição Através do Pix Uma operação rápida Segura E sem custos Abra o aplicativo Do seu banco Clique na opção Pix E em seguida Vá na opção Transferência Depois É só digitar A nossa chave Pix Que pode ser O nosso CNPJ 11 120 490 0001 86 Nosso e-mail Contribua Arroba Eadalp.org .br Ou nosso celular 819 888 833 2755 Verifique Se a contribuição É para a Igreja Evangelica Assembleia de Deus Em Abrelima Pernambuco Confirme a transferência E depois siga O procedimento Do seu banco Anote Nossas chaves Pix Para não esquecer CNPJ 11 120 490 0001 86 E-mail Contribua Arroba Eadalp.org .br Celular 819 888 3 2755 Você está contribuindo Para o crescimento Da obra de Deus Para o crescimento E o crescimento